O grupo Multimotors trouxe a concessionária Sayang aqui pra Curitiba. Do meu lado tá o Lincoln. Lincoln, conta pro cliente quais carros você tem disponível aqui nesse showroom. Ó, são cinco modelos de SUV, sempre diesel, todos com três anos de garantia, sem limite de quilometragem. Três anos de garantia, que diferencial. Três anos de garantia, o melhor preço e o melhor produto. Tá aqui na Multimotors, todo final de semana de plantão, sábado e domingo, o mês inteiro. Qual o horário desses plantões? Às nove às dezesseis, todo final de semana, gente. Ai, gostei. Então, se eu não tenho mais desculpa pra deixar pra depois, vem correndo. Pode ser durante a semana ou também no final de semana, aqui na Marechal Floriano Peixoto, 1711. O telefone é fácil, 3333 7575. Sayang, esperando por você. Aqui.